Música Cabras e cabras, famílias, dogmas e religião Existe uma razão Querem te fazer sentir Pondo culpa em você Quando se tem 18, como é complicado E aos 23 já te fizeram demitir Suportamente engajado Atirando pra todo lado Escolas, presenças, governos, muito ou pouca educação A razão irracional Já te fez esquecer Que o bem não é só você Entendi porque se era uma boa intenção Pode ver que carrega um ranço cultural Mas é tão jovem Se sabe que tem Mas aplica tão mal Esse poder jovem te donará cem mil E destruirá tudo de bom que já existiu Um nome em motos trinta Em uma boa posição Este é você